E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanoj e hoje eu estou aqui com o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters e nós vamos falar de Reinos de Ferro, Aventuras Urbanas e ele está me fazendo morder a língua porque parece que dessa vez os caras acertaram. Cara, a gente falou já do livro básico, do Sanoj, tem vídeo também que a gente fala do Monstronomicon e dessa vez, dos livros que saíram dessa versão nova do Reinos de Ferro, ficou faltando só o Aventuras Urbanas, os livros que saíram aqui no Brasil, exteriores são um monte de coisa. Mas assim, o Aventuras Urbanas é um, na minha opinião, que é esse livro aqui, é um livro bem bacana, bem barato também, eu peguei ele em promoção, aí não vou nem dizer o preço, eu vou lançar aqui na edição, é um livro bem legal, que vale a pena você ter na sua coleção de Reinos de Ferro, porque ele traz uma boa quantidade de opções para os jogadores e para o topo mestre de jogo. Basicamente o que é que é o Aventuras Urbanas? Ele tem três sessões distintas. Primeiro, são opções para os jogadores, aí a gente vai ter outras carreiras novas, voltadas para personagens urbanos, vai ter equipamentos, algum pouco de regra de combate, gigantes a vapor, essa parte mais voltada para os jogadores. Eu estou achando o livro bonito, não tinha tido contato com o livro ainda, capa mole, mas o acabamento interno tem papel conchê colorido. É igual, é o mesmo acabamento do livro básico. As imagens mantêm a mesma qualidade das imagens do livro básico, eu acho que as imagens estão até um pouquinho mais bonitas, talvez eles tenham tido mais tempo para fazer, já que esse material saiu um pouquinho depois, né? Saiu um pouquinho depois. Aí, assim, outra parte interessante do livro é um reaproveitamento do material da lição anterior, que saiu como um suplemento, só assim, que é da região de Cinco Dedos. Essa região, ele fala da história de Cinco Dedos, fala um pouco como é que funciona lá, como é o governo, algumas histórias, enfim, o ambiente é um cenário, um mini cenário para você jogar. Só que essa parte de Cinco Dedos, ela é mais resumida do que saiu no livro da edição anterior, ou seja, saiu, na minha opinião, já é uma desvantagem. É, eu achei o livro pequeno, são nojenta e poucas páginas, não chega a cem páginas de conteúdo, mas eu vi muito conteúdo técnico aqui, né? Tem estratégia de batalha, né? Eu acho muito útil, esse livro é muito útil. Essa parte de Cinco Dedos, eu acho um pouquinho deslocada da proposta do livro. Tu acha que dava para ter falado mais ou não precisava falar sobre isso? Eu acho que ele cabia num suplemento próprio. Isso é eu. E focar nas áreas urbanas de Mori em Ocidental, que é o cenário do Zento de Ferro. A proposta do livro é aventura urbana. Exatamente. O que o nosso leitor vai encontrar nesse material é o suficiente para eu montar uma aventura em que vou conseguir montar um enredo, ambientar uma trama dentro dessa proposta de ser urbano. Porque normalmente jogos que pegam essa temática medieval, mesmo steampunk ou que misture fantasia com ficção sci-fi, eventualmente você vai para áreas ermas. Ou você vai para uma floresta, ou você vai para um deserto, ou para uma dungeon. Nesse material, eu consigo ter sugestões, estímulos, ideias para ambientar isso dentro de fortes, esgotos, criptas, tavernas, mercados. Aí é outra parte boa do livro. Tá, a parte do jogador, a gente pula essa parte dos cinco deles, que mereceria um livro próprio, que aqui está um pouco deslocado. E na realidade, na edição anterior tinha um livro próprio. E a gente vai para a terceira parte, a terceira e a quarta parte do livro, que é essa parte aqui, risco e recompensa. E ele fala da parte de contrabando, do mundo submundo, do imóvel ocidental, das leis. Ah, ele tem encontros urbanos, assim, que o mestre pode utilizar, que ele traz já encontros feitos, né, aqui para você usar. Tudo já feitinho, assim, só para você encaixar na sua aventura, né. E que servem como bons exemplos, certo. E em outro... Então, é um material que ele serve ao jogador, porque ele traz as sugestões de aprimoramento das classes. Eu vi, Faleano, eu vi que tem algumas armas e descrições delas, mas também que servem muito ao mestre de jogo. Serve, ó, tem informações bem interessantes, por exemplo, que nos outros livros não tem, que é esses sobre os servos de Tamar, que eles são muito citados. E são ótimos antagonistas. O cara, mostra aí que a ilustração está bem legal. É, ó. Que eles são muito citados nos outros livros, mas não são, não tem, assim, não aparecem em tanto detalhe. Aqui tem muita informação de, 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 para ser usado no cenário de jogo. Traz uma, uma carreira nova com o Sérgio de Tamar, magias, traz habilidades, traz muita coisa. Fala sobre neclomancia, né, no cenário. Cara, legal. É, tem, é, 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 por exemplo, esses encontros urbanos que você pode, é, os encontros curtos, encontros mais longos, que você pode utilizar, é, nas suas aventuras, então. Então, então, assim, é, eu tô um pouco enjoado de jogar o meu D&D e quero uma coisa diferente. Blasfêmia. E quero uma coisa diferente, vou fazer só uns dois encontros com um tema diferente. Aí, eu vou lá e pego uma sugestão disso e, e consigo ter um jogo interessante, relativamente curto, um encontro só, dois encontros. É. E que dá pra, pra dar uma temperada na coisa. Cara, isso aqui dá pra você jogar, por exemplo, uma... Ou isso dá pra construir uma crônica, uma campanha, uma campanha que eu vou jogar aí durante um ano. Não, no D&W eu acho que não. Mas você pode usar um encontro desse, e durante umas duas, três sessões de jogo, você, se destrinchar esse... É, se diverte na boa. E se você pegar vários e você for modificando, aí sim, você dá pra jogar por um determinado. É, você vai encaixando e tudo, dentro de uma mesma cidade, por exemplo, aquele, ele dá o cenário de cinco dedos, você pode usar isso aqui tudo no cinco dedos. A metade de cinco dedos. E, por exemplo, tem um livro básico, que tá no cenário amplo, você pode usar o cenário que é apresentado só nesse livro. Tá, eu vi você falando sobre os encontros e vi estrutura de combate. Esse livro, ele também traz a questão política, as intrigas e tudo mais? Ou é mais aquilo voltado pro matar, apelhar e destruir? Não, ele tem também isso aqui. Alguns encontros são, tem um pouquinho disso, né? Igual que tem o combate, esse tipo de coisa. Mas, é, apresenta a parte do Cervo de Tamar, que dá pra você fazer uma questão investigativa, até política. E a parte de cenário, que apresenta cinco dedos, que você pode embrenhar na questão política também. Show de bola. A parte também do submundo, né? Você pode usar. E, como ele fala aqui também da questão de crime, da lei, você pode até fazer uma aventura, tipo, no chique de Céssai. Legal. Bones, né? Com investigação. Exatamente. Com reviravoltas. É, exatamente. Vinícius, tu falaste que o material não é tão caro, realmente ele traz uma encadernação que não é aquela encadernação dos dois, apesar de estar muito bonito, o papel, o miolo do livro, traz a mesma qualidade do básico, que tem com capa dura e aquela coisa toda. A única coisa, assim, que pra mim, realmente justifica o valor do livro ser um pouco mais abaixo é o fato de não ter capa dura. Isso é pequeno, né? Mas... Menos de cem páginas. O fato dele ser pequeno não justificaria você ter um livro de menos de cem páginas com capa dura. Entendi. Seria só o volume e relativamente desperdito de dinheiro. Mas vamos lá. É um livro que vale a pena comprar ou vale a pena ter o PDF? Cara, eu acho que isso aqui vale a pena comprar. A gente é bonito, você pôr na estante e tal, você pôr em A e tudo. Tá difícil ou tá fácil de encontrar? Tá fácil de encontrar, inclusive você compra nos links que a gente vai botar aqui embaixo, é possível você contar, é um preço bem bacana. No site da editora também, tá disponível, na Jambô, vai comprar em vários outros livros, várias outras lojas por aí. Mas você comprar nos links aqui embaixo, você dá aquela força pra gente. Com certeza. Mas assim, na minha opinião, vale muito a pena o PDF, assim como os outros livros da série do Linho de Ferro. Com certeza. Pessoal, se você gosta de Reinos de Ferro, se interessa pelo tema, comenta aqui embaixo. Fala sobre o que você gostaria que o Vinícius comentasse ou que a gente trouxesse de material. Reinos de Ferro é um cenário complexo, tem muita coisa pra se ver e é muito divertido. Estamos jogando. Estamos jogando. Então, assim, se você gosta do tema, comenta. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha com os amigos. Se você gosta do 3DN, segue a gente nas redes sociais. A gente tá sempre se movimentando, colocando uma foto, fazendo um comentário, postando alguma coisa. Então, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Twitch também, aqui na Casa do KF e no YouTube e por aí. Então, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.